O primeiro lance foi de lance de... Bicha, qual o tamanho dessa vantagem do Corinthians? 2x0 é um bom resultado para o Corinthians levar para Porto Alegre? É um bom resultado, né? A gente sabe que a gente não ganhou nada, a gente só deu um passe muito grande. A gente tem que agora descansar, né? Para a gente jogar lá com inteligência, porque lá vai ser um jogo muito difícil como foi hoje. Bom, o Corinthians ganhou o primeiro jogo, o Palmeiras foi eliminado, a festa foi completa hoje, Christian? Completa não, porque ainda não acabou, né? Eu acho que ainda tem uma outra batalha de 90 minutos, né? Onde que o Inter também vai dar o máximo para sair com a vitória, a gente também. Então eu acho que a festa ainda está por esperar ainda, né? A gente sabe que a gente tem que respeitar o Inter, a gente só fez um bom jogo, uma boa vitória, né? Então a gente sabe que lá vai ser um jogo bem complicado. Complicado e o Inter vai precisar sair para o jogo, afinal de contas está perdendo por 2x0 essa decisão de 180 minutos. Como é que tem que ser a postura do Corinthians lá no Beira-Rio? Tem que trabalhar com essa vantagem, afinal de contas conquistou essa vantagem 2x0 aqui no Pacaembu? Ou tem que ir para cima como se tivesse 0x0? Como tem que ser a postura do Corinthians no Beira-Rio? É, eu acho que a gente tem que jogar com inteligência, né? Toda vez que a gente foi jogar fora de casa, a gente buscou os resultados, né? O gol, que é o mais importante, né? E tocar bem a bola, né? Em busca do gol, porque só isso dá mais uma vantagem bem maior, né? Então a gente sabe que lá vai ser um jogo muito difícil, mas a gente também sabe que a gente tem condições de ir lá e sair com a vitória. Tá certo, agradecendo ao Christian, que esperou aqui, muito simpático o Christian. Voltamos ao estúdio, Vanessa Richa. Voltamos ao estúdio.